Oi, pessoal! Um abraço a todos! Vem com o Vaga, vem com o Vaga! O Vaga tem notícia de Inter também! Eu sei, os colorados estão me cobrando porque tem muito vídeo do Grêmio no canal. Eu sei disso, gente, eu não tenho o que fazer. Notícia não escolhe cor, não faz feriado, não olha para o Notícia chega e o Vaga coloca no ar. Por coincidência, eu tenho recebido mais informações de Grêmio, mas eu recebo de vez em quando alguma coisinha de Inter, como o que eu vou colocar neste conteúdo a partir de agora aqui no canal do Vaga. Então vem com o Vaga, vem com o Vaga, like, 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 para tudo, like, 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 comenta aqui embaixo sobre esta informação que vou trazer para vocês. Uma informação minha, uma que eu já trouxe aqui, que está esquentando de novo, e uma informação de Leonardo Meneghetti, meu chefe, meu chefinho, se espirrar saúde, da Alessandro, de coordenador técnico do Inter. Vou explicar isso para vocês a partir de agora, neste conteúdo sobre o Colorado, que se prepara para o duelo contra o Flamengo. Recebi uma informação e checamos, eu e Thay Gorjanque. A informação é, Miguel Ángel Ramírez quer Thiago Gagliardo lá no Charlotte, o time que ele assumiu lá na Liga Norte-Americana, Major League Soccer, nos Estados Unidos, tá? O Thiago Gagliardo é um jogador que está no mercado, o Inter está colocando o preço, já vou colocar para vocês aqui o preço que o Inter coloca para negociar este jogador. Não há interesse nenhum do Inter em ficar com o Thiago Gagliardo, por tudo que vocês já sabem sobre o Thiago Gagliardo, não preciso eu estar aqui falando, sendo repetitivo, o Inter quer se desfazer, quer negociar, quer pegar uma grana pelo Thiago Gagliardo. E a informação é essa, Miguel Ángel Ramírez pediu a contratação de Thiago Gagliardo e mantém contatos frequentes para que Thiago Gagliardo inicialmente se acerte com o Charlotte e depois que haja a liberação por parte do Internacional. Aliás, eu já havia informado, o Miguel Ángel Ramírez indicou um segundo jogador do elenco do Internacional, Zé Gabriel. E antes dele, Miguel Ángel Ramírez embarcar para o Charlotte, ele teve uma reunião com o Zé Gabriel, tete a tete, uma janta. Sabe o que eles comeram? Fundi. Sim, Miguel Ángel Ramírez e Zé Gabriel conversaram antes do embarque de Miguel Ángel Ramírez para os Estados Unidos, tá? O Tiger Jank, Tiger Jank da A Dupla, canal aqui no YouTube, A Dupla, te inscreve aí porque escapa nada, escapa nada da gurizada do Tiger Jank e do Matheus Dávila. Tiger com as informações do Inter e o Dávila com as informações do Grêmio. O Tiger conversou com o Trivela, que é o empresário do Thiago Gagliardo. Ele disse, olha, para nós não chegou nada ainda, mas por vezes as propostas chegam para o clube e o clube analisa e depois passa para nós. O que eu sei, disse o Trivela, é que Miguel Ángel Ramírez e Gagliardo são muito amigos e que conversam muito sobre futebol e sobre o planejamento futuro da carreira de cada um. Gente, essa informação é Procede, o Miguel Ángel Ramírez tem o interesse em levar Thiago Gagliardo e Zé Gabriel lá para o Charlotte. O que a gente tem de informação? Que o Inter colocou preço para liberar o Thiago Gagliardo. O Inter recebeu proposta de 4 milhões de euros para liberar o jogador no ano passado. No ano passado? No início desse ano. Para liberar o Thiago Gagliardo. Lembram que na reta do final do Campeonato Brasileiro ele quase foi para os Emirados Árabes? Pois bem, o Inter sabe que houve uma pequena desvalorização e colocou o preço. Por 3 milhões de euros, adeus Thiago Gagliardo. Chega aqui, entrega o dinheiro na mão do Internacional e o Thiago Gagliardo vai para onde ele quiser. Eu sinceramente não sei, a informação que eu recebi é que o Thiago Gagliardo gostou da ideia. Eu sinceramente não sei se o Thiago Gagliardo tem como projeto de vida jogar no futebol dos Estados Unidos. Que é um futebol que está se valorizando. Exemplo, Ferreirinha está indo lá para jogar Major League Soccer. Então pode ser, daqui a pouco pintando uns pila legal de dólar, né? Recebe em dólar lá nos Estados Unidos. O Thiago Gagliardo pode forçar, forçar entre aspas, né? Conversar com a direção do Internacional para sair do clube. E o mesmo vale para Zé Gabriel. Essa é a informação, Miguel Ângel Ramírez quer dois jogadores do Internacional. Informação checada e trabalhada junto com o Taigor Jank, repórter da Band e da Dupla, como eu falei para vocês aí. A outra informação é de Leonardo Meneghetti. Meneghetti, apresentador do Donos da Bola, chefe de toda essa bagaça aqui, de todo esse esquema que é o Grupo Bandeirantes de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. O Meneghetti tem um canal lá no YouTube, vocês sabem disso, né? Leonardo Meneghetti no YouTube. O Meneghetti trouxe a informação que o sonho da direção do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, para ser o coordenador técnico, que é o cara que vai ficar próximo, fazendo ali o elo entre direção e jogadores, é Andres Nicolás D'Alessandro. O D'Alessandro tem contrato até o final do ano com o Nacional de Montevideo. E o sonho do presidente Alessandro Barcelos, segundo a informação do Meneghetti, é ter D'Alessandro como coordenador técnico. Gente, conversei com algumas pessoas próximas ao D'Alessandro, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer agora, esquece, não tem negócio agora. Mas é um sonho e o presidente pode sonhar com o que ele quiser. É, eu tenho vocês aí, tenho o sonho de vocês, eu tenho o meu sonho aqui e não vou contar para vocês qual é. Mas todo mundo tem um sonho e o presidente tem, lá no Internacional, que é colocar o D'Alessandro como coordenador técnico. Isso não será possível e talvez o Inter contrate já o profissional agora para ser o coordenador técnico do elenco profissional do Internacional. É um cargo previsto no projeto de campanha, no projeto desta gestão para o Internacional, nesses próximos três anos e dois anos, né? E que não foi ocupado ainda, assim como não tem visto de futebol agora, não tem diretor de futebol e não tem o coordenador técnico. E o presidente quer colocar isso em dia, até porque hoje o presidente Alessandro Barcelos está muito mais voltado para o futebol do que para o clube. E isso está tirando a capacidade dele de gerir o clube, porque ele tem que focar no principal, que é o futebol. Está muito difícil de encontrar um nome de consenso para ser o vice-presidente de futebol. Meneghete também trouxe a informação de que daqui a pouco o presidente pode abrir o seu leque para, inclusive, nomes da oposição. Não, surgiu o nome aí de Alexandre Chaves Barcelos, né? Que foi vice de futebol do Internacional na temporada passada. O que ele poderia ser esse nome aí, não sei se aceitaria. Não sei se o presidente realmente vai levar adiante essa situação. Mas, enfim, é uma possibilidade já que o Inter não tem, né? Nesse grupo político, de momento, na atual gestão, não tem um cara que tenha experiência, que tenha vivência de vestiário e que possa ajudar o Internacional a resolver este problema, que é se afastar. É o único objetivo do Inter se afastar das horas de rebaixamento. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. O Vaga tem notícia de Inter também. Estou provando aqui, tá? Estou provando aqui. Daqui a pouco explode aí nos principais portais do Brasil. O Vaga tem notícia aqui, ali, acolá. É só checar e trazer em primazia para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gostou do conteúdo? Like, 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 like. Vem com o Vaga. Vem com o Vaga.